Música Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, e o Vieti Estrada, da BR-63, localizado nas proximidades do bairro Camping Clube. Equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate da concessionária que administra a rodovia estiveram no local, socorreram as três vítimas e encaminharam ao Hospital Regional de Sinop. Mas o motorista da picape, identificado como Odair Raimundo Dantas, de 46 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações sobre o atual estado de saúde das outras vítimas. Com o impacto da partida, a estrada saiu da pista e ficou bastante destruída, principalmente na lateral do lado do motorista. O ônibus também ficou com a frente bastante danificada e parou atravessado na rodovia, que ficou em meia pista até que ele fosse removido. A Polícia Civil começa a apurar as causas e responsabilidades pelo acidente. Odair era vendedor, foi candidato a vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, no ano passado, em Sinop e ficou na suplência. Débora Lobo para o Boletim 90 Segundos.